Você conversou com os homens do... Coisas fracas aqui. Da energia solar? Hein? Da energia solar? Eles... Você foi lá conversar com eles e falaram que tinha bastante serviço aqui? Eles... O descôr de canto também. Eles falaram que estão muito agradecidos pela oportunidade de ter feito esse trabalho maravilhoso na casa do vovô do Brasil. Porque... O vovô do Brasil é uma pessoa que merece do bom e do melhor. Mas então... Mas falaram que você veio aqui para fazer bastante serviço para a turma daqui ou não? Sim, já fecharam um monte de serviço na região. E chamava ele alguma vez? Todo mundo que liga lá na empresa fala... Eu vi a sua placa solar no vovô Anésio. Todo mundo que liga na empresa fala... Eu vi sua placa solar no vovô Anésio. Eu quero pôr na minha casa. E não é só do estado de São Paulo. É Brasil todo, né? Eles têm todas as capitais aí. Abrangência nacional. Então... O vovô Anésio... É o vovô do Brasil. O vovô Anésio é o grande, velho. É o grande, cara. Tá bom. Bom, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, pessoal. Bom, vovô Elza. Oi, meu amor. Desejo que a senhora fique bem e se cuide, viu? Estou me cuidando. Que daqui uma semana eu estou de volta. Deus quiser. Tá bom. Vou ficar com muita saudade, mas... Isso é necessário que você vá lá, né? É fogão? Não sei. Não vi a Marina Tôsse agora, nem vi. Vou guardar agora. Cada uma grande. É. Olha. Antigamente era sempre assim. Olha aqui. Grande. Até pequena. Então, mas... Tão grande agora. Você vem tudo desse tamanzinho? Não. Primeiro vinha aquelas mãos assim, ó. É, vinha aquelas mãos desse tamanho assim, ó. A casca assim, a casca saía inteira. Ficava desgrundada da mexerica. A casa da mexericona, ó. Docinha, que nem um mel. A blusa que o vovô colocou agora, não é a mesma que ele estava? É, eu estava falando para ele, ele disse que está limpinha. Que? Ele vai tomar banho. Olha lá, vó. Ele vai tomar banho, ele põe a camisa lá dentro do banheiro, para nós não pegar mais. Por quê? Eu não saí daqui de dentro de casa hoje, com essa camisa, ó. Ó, com essa camisa. Agora eu vou tirar ela, ó. Tomei banho, não vou pôr ela outra vez, que está limpinha. Agora, se é que tivesse suja, está certo. Eles pegam, vai lá escondido aqui, pega a minha camisa que está lá no quarto, e joga dentro de água. E não é para fazer isso? Não, senhor, não é para secar a roupa deles. Ó, não, não é assim não. Não, senhor. Com a roupa deles. O senhor tem que saber que soa o subaquinho. Ó, não dá uma moeda na força do velho. Agora o filho da puta não vai. Calma, o filho da puta mais sim. Ó, vem cá. Deixa eu falar para você. Eu falei para você deixar que eu ia guardar. A avó perguntou se você tem subaco. A avó. Ela falou se você é o subaco de cobra, que vives com o mesmo cheiro. Ó, rapaz. Olha lá, avó. Não troca mais camisa, não. E essa casa parece que eles gostam do verde, né? Ah, é short verde. Ó. É short verde. É blusa verde. É portão... Muro verde. Nessa casa vocês gostam do verde, hein? É. Aosso, subaco de cobra. Bom... Eu já vou subir embora, viu? Eu vou subir para minha casa para arrumar a mala. Semana que vem eu estou aqui, hein? O que foi? O que foi? Nada. Está preocupado? Hã? É, rapaz. Semana que vem eu estou aí, ó. Está bom, está bom, está bom. E dê lembrança lá para eles, viu? Eu dou. Dou lembrança para o pessoal lá. Que Deus... Deus te abençoe também, viu? Está bom. Deus abençoe. Obrigado por tudo, hein? Obrigado por tudo. Eu vou ficar uma semana sem te ver, não é um dia. É uma semana. Eu vou ficar uma semana sem te ver. Ah, tem doco, olha. Sim. Oh. É. Vai, 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 vai. Ah, o que é isso, rapaz? Ó. Você não vai, está aí? Está aqui, vó. Estou escutando tocar? É o meu despertador para beber água. Toma... 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 Água. Toma o suco que minha mãe faz. Almoça, janta. Me ajuda, viu? É. Me ajuda. Eu vou estar longe. Eu preciso de você, viu? É. Está bom? É. Tchau. Vai com Deus, viu? Fica com Deus. Escuta, quando você vai falar? Amanhã. Amanhã, cedo? Cedo. Escuta. Vamos combinar uma coisa, então. Se estiver chovendo, não precisa passar. Se não tiver... Aí você passa? Daqui? É. Cinco minutos. Passa. Tá bom. Agora mais um minuto que cedo. Se eu não sair atrasado, eu vou tentar não sair atrasado. Mas se tiver tempo de chuva pra você, não vai, não. E o avião? Hã? Hã? E o avião? Tem que pagar do mesmo jeito. A mãe dela lá, coitada, morre de desgosto. Imagina. Tá preocupado, mano. Bacana, velho. Ô. Tá com Deus. Ah, você vai amanhã cedo? É. Então vai com Deus e faça uma boa viagem. Então você vai em Campinas pra pegar avião. Mudei para Araraquara. Hã? Consegui mudar o voo para Araraquara. Verdade? Verdade. Não, fala pra mim aí que você... Verdade. É, é, ué. Vem pra cuidar de gente. Ó. Eu mudei pra cá porque é mais perto, assim. Não precisa pegar tanta pista, entendeu? É sério? Sério. Sério. Tô falando. Tá melhorando. Tá bom? Fica com Deus, tá? Você vem com mentira com a gente, só. Você só fala mentira pra gente. Eu tô falando pro senhor, hein. Você conseguiu o avião e a Araraquara? Consegui. Mas isso é verdade? É verdade. E aí eu fico em dúvida ainda. Não tem dúvida, ele somente... Só... Só... Só quando já veio, me veio, ponta me feia. Não é, ó. Viu? Para um pouquinho, para aí. Ah lá, para aí. Tirei o bigode, o fio do bigode. Rapaz. Ah, só se eu pegar o... Não, pode encher que depois eu tiro com a pinça. Pode achar. O que tem a pinça? O que tem aí? Um boi ou um carneiro? Beleza, sim, ó. Eu fui, ela vai criar bigode. Tira a mão do bigode, pagode. É verdade. Deu certo, graças a Deus. Tudo de bom, então. Você tá falando a verdade, ouvi? A verdade. Se vai pegar o avião aqui em Araraquara... Araraquara. Então tá bom. Tá bom? Aí eu fico mais contente. Deus abençoe, então. Tá bom, vai com Deus. Obrigado por tudo, viu? E me dá lembrança lá para eles, viu? Dá um abraço, filho. Tá bom. Viu? Te amo, viu? Você dá lembrança lá para eles. Doce. Tchau, filho. Vai com Deus. Te amo muito, viu, amor? E você, chegue lá bem, e também volte para cá bem. E o Otinho também bem, e a Ana também bem, e todo mundo bem. E você acompanha. Vem cá, vem cá os três juntos aqui, ó. Olha lá, dá um abraço aqui, ó. Olha lá, ó. Basta virtual. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, vou tirar foto lá, ó. Ali, ó. Lá, lá. Ah! Ah, lá. Sorriu. Bacaca é 17. Olha lá, vó. E porco é 18. Sorriu. Calma. Vai de medo. Oh, meu Deus do céu. A avó pode? A avó pode? Ela quer dar um beijinho, por isso. Ela pode? Ela ia dar do outro lado. Eu adoro o Caio. Ela ia dar do outro lado. Ela xinga, Caio. Ela não quer. Olha lá, ela falou que você xinga, ela quer dar um beijinho, você xinga. É porque ele não quer. Vai, vai mesmo. Vai lá, vó, dá um beijinho na cabeça dele, na cabeça. Não, não. Na cabeça, na cabeça. Vai lá, vó. Vai de xinga. Não, não, vê. Olha lá. Olha, vem cá, na cabeça. Vem cá. Olha lá. Ah, quer dar um beijinho assim. Vem cá, vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá, ó. Olha lá, aqui, ó. Dá um beijinho, ó. Aí. Opa. Calma, calma, calma. Dá um beijinho, dá um beijinho. Olha lá, olha lá. Aô, meu Deus. Já dei. Já dei. Aô, velho. Vai ficar feliz essa noite. Obrigada.